o pessoal seja bem-vindo que nesse vídeo olha só a gente tá com a roleta de estar com a sala de sinais nova que agora e já começou aqui a por sessão tá tipo assim tem a seção as últimas sessão que teve até você atividade 44 em e apenas um nós vamos ver aqui na outra seção resultado da outra seção aqui a gente teve 29 ruim e apenas um nós temos é minha que multiplicar por 36 vezes e na última na outra seção a gente teve 15x0 cara tá top começou agora a sessão tá tá começando agora que atenção já vamos começar os horários pessoal vai ver que os horários são 10 e 50 é as 15 e 50 e as 21 e 50 então tentei pela manhã pela tarde segunda e terceira coluna aqui tá parecendo a moeda grandona aqui pessoal porque eu fiz isso aqui ó tá se deixar assim mano ele vai ficar muito pequeno aqui né olha esse sinal que não deu para pegar o primeiro então com a estamos com começando aqui ó com 25 mil tá 27 mil vou arredondar os 28 tá tá lá já pegamos 23 aí ó já um já vai constar aqui também cara surreal mano top demais top demais pegar a mãe aqui vamos ver se vai mandar o sinal igual eu falei para vocês são os horários aqui são os horários horários da Flórida né que o pessoal da Flórida aqui também cara simples de pegar o sinal básico fácil mesmo e vamos lá ó já estamos aí com aqui ó 27 mil quatrocentos tá vou ver quando a gente faz aí lembrando que eu não posso pedir saque aqui mas eu vou mostrar o saque lá no canal tá no canal lá posso mostrar pessoal segundo e terceira coluna último número 6 quando pegar segundo terceira coluna repetir aqui e ela manda só colunas por aqui no sessão pessoal assertividade é surreal cara 23 novamente ó pegamos 23 cara top demais e pegamos aí o 23 mais três conto por aí e para o sinal aí só pegamos aí ó 231 já ó três ruins consecutivo só vou repetir primeiro e segunda coluna novamente né segundo e terceira na verdade você pode ver aqui ó terceira e segunda coluna vamos continuar aí ó e aí o 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 pessoal vou pegar somente mais esse sinal aqui tá para a gente bater a meta pegar somente esse sinal e assim eu vou encerrar e a gente eu vou voltar aqui com você quando finalizar a sessão vou mostrar tudo de um placar para ver quanto ficou beleza que a gente entra um pouquinho mais que você está da sessão não tem problema que ele vai tá rolando sinais tá não é igual eu falei para vocês não compensa ficar pegando sinais 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 entendeu que você vai de você se você tiver entrando com valores embaixo compensa entendeu o cara quais pegamos erinho hein rapaziada quais 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 e olha só mais outro e cara é fácil demais mano fácil 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 demais mesmo aqui ó já estamos com praticamente 5 mil de lucro mano aí pessoal começo finalizou a sessão essa sessão aqui placar ficou 4x1 tá nessa sessão a gente for pegar a última sessão aqui ó vamos pegar a última sessão e a de agora né e essa ficou 4x1 14x1 porque foi poucos sinais essa que ficou 44 né 44 aí mais 14 dá 58 ins e 2 lois tá tá isso aí vou deixar o link na descrição caso você que ele tem acesso à sala de sinais aí e 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 aí